Questão 14. Considere a figura abaixo. A capacitância entre os pontos A e B em microfarad vale, letra A, 0,5, B, 1, C, 2 e D, 3. Vamos à questão 14, onde ele pede a capacitância equivalente entre os pontos A e B. Bom, nós sabemos do desenho que essas duas associações aqui, senhores, elas estão em paralelo. Então, basta você somar a capacitância desses capacitores. Então, é 1 mais 1, 2 microfarad. E aqui, idem, né? A mesma coisa, 1 mais 1, 2 microfarad. Agora, esses dois capacitores, eles estão em série, certo? Quando esses capacitores estão em série, é bem simples agora, né? É só você pegar o valor da capacitância, senhores. Como eles são iguais, você pega o valor da capacitância e divide pelo número de capacitores. No caso, você já vai encontrar a capacitância equivalente entre A e B. Então, é 2 dividido por 2. Isso dá um capacitor de 1 microfarad, amigos. E o nosso gabarito é a letra B, ok? Um grande abraço e até a próxima.